Bom meus amigos, aqui em Cajueiro tem a Academia Alalivre E a gente está mostrando aqui para vocês tudo que tem de bom nessa cidade pessoal Veja que paisagem linda aqui Academia Alalivre em Cajueiro, Alagoas Ali está o nome, vejam bem lá na frente Academia Alalivre Pessoal, nos acompanhem, curtam, compartilhem nossos vídeos Interajam com a gente, deixem comentários Para que a gente traga novos conteúdos para vocês Meus amigos e minhas amigas A gente chama hoje aqui em Cajueiro pessoal Mostrando o que tem de melhor Um grande abraço, curta e compartilhe Fica com Deus meus amigos e minhas amigas Tamo junto, tamo misturado meus queridos e minhas queridas É importante a sua presença sempre Interagindo conosco Muito obrigado mesmo, tchau tchau Fiquem todos com Deus Valeu pessoal